Alô Sergipe, esta é a Batucada Porto União. Estância, ei, Estância, ei, Estância, quem nunca lhe viu de perto, tem que vir lhe visitar, pra conhecer nossa cultura popular, Estância tem o melhor. São João pra se brincar, Estância, ei, Estância, quem nunca lhe viu de perto, tem que vir lhe visitar, pra conhecer nossa cultura popular, Estância tem o melhor. São João pra se brincar, É em dezembro a tirada do bambu, De acordo com a lua, pro fogo não dá xabu, Tem um pisapóbora que é feito no pilão, Apertura dos festejos com a salva de São João. Toda cidade se veste de um colorido, Os fogos de artifício fazem aquele estampido. Estância, ei, Estância, ei, Estância, ei, Estância, quem nunca lhe viu de perto, tem que vir lhe visitar, pra conhecer nossa cultura popular, Estância tem o melhor. São João pra se brincar, São João pra se brincar, Tem pistoletes, tem espadas pra se ver, Pituxo, chuvinhas e bombas que fazem estremecer. Tem o peral da busca, Tem o peral da busca peça a se soltar, E o lindo barco de fogo, Que faz a gente deslumbrar, Tem entre outros, milho assado e manauê, Amonha, amendoim e canjica pra se comer, Variedade de frutas para se chupar, Caruru e mani sopa, Pro povo saborear a Estância. Estância, ei, Estância, ei, Estância, ei, Estância, quem nunca lhe viu de perto, tem que vir lhe visitar, Pra conhecer nossa cultura popular, Estância tem o melhor. São João pra se brincar, São João pra se brincar, E quem quiser tomar um gostoso licor, É da sua preferência, Você escolhe o sabor. De higiene, papo, tamarindo e de cajá, Pitanga, cravo e canela, E outros pra você tomar, Diversas danças, Você vê pelo pão João, Tem quadrilhas, tem forró, Que pega fogo no salão, Tem batucada e batuqueiros pra danar, E um bom samba de coco, Pro povo saborear a Estância, Estância, Ei, Estância, Ei, Estância, Quem nunca lhe viu de perto, Tem que vir lhe visitar, Lhe visitar, Pra conhecer nossa cultura popular, Estância tem o melhor. São João pra se brincar, Estância, ei, Estância, ei, Estância, ei, Estância, quem nunca lhe viu de perto, Tem que vir lhe visitar, Pra conhecer nossa cultura popular, Estância tem o melhor. São João pra se brincar, Estância, ei, Estância, Ei, Estância, 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 Ei, Estância, Quem nunca lhe viu de perto, Tem que vir lhe visitar, Lhe visitar, Pra conhecer nossa cultura popular, Estância tem o melhor. São João pra se brincar, Estância, ei, Estância, 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 altra. Pisa a forma que eu quero te foguetar pra ladeira do bom fim A distância, a distância só faz aumentar a saudade Tremendão, busca a pele e o fogo clareando a cidade E daí volta do barco de fogo a soltar um clarão pra lumiar A saudade escondida no escuro daquela vontade De querer ter o tempo a vez fez pra minha mocidade Ver nascer de novo a batucada, o povo folhar, tapete de lã Criando, esquetando, botando a safona, gemendo o universo no mundo de magia Distância é tradição, cultura é forró, alegria Estância Pisa a forma que a batucada vem lá, vem subindo o botiquim Batucando, chamando pro meio quem tem mais coragem De maiar o peito, busca a pé naquela matéria Guerra e paz, de espada, busca a pé, se faz na sua distância Estância Fogueteiro mostrando o seu fogo, contando vantagem Do arrojo, da bocada e do estouro da imagem Quero ver de novo Uma batucada, o povo folhar, tapete de lã Criando, esquetando, botando a safona, gemendo o universo no mundo de magia Distância é tradição, cultura é forró, alegria Estância Vem, estância Vem, estância, dos fogueteiros, dos barcos de fogo Das batucadas Das quadrilhas Das arbundas e dos busca-pé Vem, guerra de espada se faz nas ruas de estância Música Olha a batucada Música E o cortejo de batucada Rua acima, rua abaixo Para se encontrar na praça Barão do Rio Branco Palco de todas as batalhas A guerra de espada, a guerra de busca pé Onde tem um barco de fogo Onde tem um mastro E onde a alma da cultura estanciana Ganha vida Música 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 Música